Nós abrimos a edição de hoje com mais um caso de violência contra a mulher. Um homem de 55 anos foi morto pela polícia na região nordeste de Belo Horizonte depois de atirar na companheira de 54 anos e na enteada de 24. A ocorrência foi durante a madrugada no bairro Santa Cruz, região nordeste de BH. Os vizinhos, muito assustados, não quiseram gravar a entrevista, mas disseram que só ouviram os tiros e imediatamente chamaram a polícia. De acordo com o boletim de ocorrência, os militares encontraram o dentista Fernando Mares, de 55 anos, apontando a arma para a esposa e a enteada, sendo que elas já haviam sido atingidas. Os policiais tentaram negociar com o agressor, que ameaçou os militares. O boletim de ocorrência registra que, neste momento, os agentes precisaram atirar no dentista. Tanto o homem quanto as mulheres foram levados para o hospital Odilon Berens. De acordo com o boletim de ocorrência, Fernando chegou a dar a entrada aqui no hospital, mas não resistiu. A mulher e a filha também receberam os primeiros socorros e, depois, foram transferidas para um hospital particular daqui de Belo Horizonte. A polícia civil colheu depoimentos das testemunhas durante toda a madrugada e também teve acesso às câmeras de segurança do imóvel para dar andamento ao inquérito. Bom, não foi divulgado para qual hospital as vítimas foram transferidas, nem informações sobre o estado de saúde de Sibeli Góes, de 54 anos, de 54 anos, ou melhor, e Isabela Góes, de 24. Nós entramos em contato com a polícia militar, que afirmou que os policiais efetuaram sete disparos contra o autor do crime. Fernando Mares veio a óbito depois de dar a entrada no hospital Odilon Berens.